Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu resolvi mostrar o nosso apartamento aqui no centro de Mangualde. Espero que vocês gostem. Vem comigo! Quando a gente entra aqui no apartamento, a gente vê já a sala. Aí do lado direito tem um quadro. Lembrando que esse apartamento é um T2, tá? T2. Aqui em Portugal é dois quartos. Então as janelas são bem amplas, os quartos são bem arejados. Tem uma vista boa. Vendo? Aqui é o centro, então a gente tem tudo, 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 tudo. Os móveis já veio, né? Enfim, já estava no apartamento. Aqui é o quarto dos meus meninos, então por enquanto os dois dormem aqui nessa cama. Então o quarto é enorme. Aí saindo do quarto, a gente vem pra sala. Tá? Então a sala é gigante, 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 gigante. Gigante assim, né? Bem maior do que o nosso apartamento que a gente tinha lá no Brasil. Então aqui é a sala. O sofá também já veio, né? Já estava aqui. Essa mesa a gente meio que isolou. Não estamos usando pra comer, então uso mais pra estudar. Ah, então tem minhas coisinhas ali. Tem essa sacada. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. É uma sacada boa até. Não é tão grandona, mas tem uma sacada boa. Tá vendo? Aí tem uma vista. Aqui no centro a gente tem tudo. Tudo, 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 tudo. Então saindo aqui da sala, aí tem esse corredor. Aqui as coisas estão lá na cozinha. Tem esse corredor. Nós temos esse cômodozinho aqui, que a gente guarda algumas coisas, alimentos, enfim, nossa água. Que é a dispensa, né? Pode, daqui a pouco, tá? Se você esperar, mamãe dá. Banheiro. Então nós temos aqui o banheiro. Eu só não gostei do banheiro porque não tem janela. E aí ele fica escuro. A gente tem que acender a luz, tá? Ele tem uma espécie de janela líquida direto pro quarto, mas não resolve muito não. Se eu apagar a luz, ó, fica bem escuro. E era mais escuro ainda. A lâmpada era aqui em cima, onde a gente coloca, sei lá, creme dental aqui nesse armarinho. Aí meu esposo pediu pro dono da casa colocar ali, né? Então a gente acende. Aí é um banheiro normal aqui em Portugal, com bidê aqui. Eu não uso, né? Mas enfim. Aí tem a banheirinha, tá? Então esse aqui é o banheiro. Saindo do banheiro, nós temos o meu quarto, né? Que aí também tem uma vista boa. Tem um janelão, tem muita claridade. Lá no finalzinho tem o santuário Nossa Senhora do Castelo. Dá pra ver daqui, a noite fica bem bonito. Aqui tem o Noah. O guarda-roupa também, tudo veio já. A gente só comprou coisa de cama, essas coisas. Saindo daqui do quarto. Aí nós temos a cozinha. Né? A cozinha também é bem espaçosa. Tá vendo? Já veio com fogão. Comprei essa plantinha, manjericão. Vê geladeira, geladeira minúscula. Vem o micro-ondas, mesa, tudo. Troquei até a toalha dessa mesa, que era uma outra. E também tem uma vista muito boa também pro santuário. Como vocês viram, foi um tour, assim, bem rápido, bem rápido mesmo. E o valor do apartamento. Lembrando que é um apartamento no centro de Mangualde. No centro. Então a gente tem acesso, assim, a tudo a pé. Tudo, 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 tudo. Vai no mercado a pé, no centro de saúde, segurança social. Tudo que a gente precisa, a gente faz a pé. Vai nas lojas. Uma coisa que não tem aqui é hospital. Que eu até comentei num vídeo, que eu fiz um tour aqui de Mangualde. Vou deixar aqui pra vocês darem uma olhada depois. E terminar esse vídeo. E é só isso, né? Se quiser, sei lá, se quiser ir no hospital, tem que ir até Viseu. E o preço desse apartamento, nós pagamos 450 euros por mês. Pela localização, pelo tamanho do apartamento, vale muito a pena. Muito, muito, muito a pena. Nós contratamos um serviço de relocation pra alugar esse imóvel. Quando a gente ainda tava no Brasil. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, comente, compartilhe. Se inscreve no canal. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.